Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita muito deliciosa, uma refeição completa, vai bem de lanche da tarde, mas também pode super bem de almoço e de jantar. Nessa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, vou te ensinar como fazer essa massinha que fica incrível, todo mundo vai amar com certeza, e o recheio é sensacional. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que tem outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar nossa delícia, lembra que ingredientes, quantidades e informação nutricional ficam sempre aqui embaixo, na descrição. Vamos começar nessa receita então. Na minha frigideira aqui eu vou acrescentar o azeite, e nesse azeite eu já vou colocando a minha cebola aqui para dourar. Lembra que a cebola, além de conferir um sabor maravilhoso, é super interessante para a nossa saúde, boa para a imunidade, boa para o nosso intestino, tudo de bom. Vamos esperar essa cebola dar uma leve refogadinha aqui agora, antes de colocar o nosso segundo ingrediente. Agora que a nossa cebola está picadinha, eu vou acrescentar o nosso frango, que já está cortadinho em cubinhos. Eu estou usando o peito de frango aqui, você pode usar o corte que você quiser. Eu estou usando aqui o frango da Koren, uma empresa pioneira em agricultura natural, e os frangos da Koren contém um exclusivo selo Now, que atesta que nenhum antibiótico, nenhum de coxidiano foram utilizados. Quero te lembrar que os frangos da Koren têm certificação de bem-estar animal, e também têm acesso ao pasto e ao campo. A Koren tem duas linhas de produto, a orgânica e a boa pedida sustentável, que é essa que eu estou usando aqui agora. Então agora eu vou refogar aqui o nosso franguinho, vou acrescentar outros temperos e ingredientes para ele ficar ainda mais saboroso. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica, essa páprica é doce, você pode usar o que você quiser, ou até mesmo omitir, essa questão dos temperos sempre é pessoal. Estou colocando aqui pimenta caiena, eu amo pimenta, gente, se você não gosta, não precisa colocar, mas lembra que a pimenta também é antioxidante, acelera o metabolismo, então adoro utilizar sempre que eu posso, além de adorar o sabor, não é? Eu amo, amo muito pimenta. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, vou acrescentar aqui uma pimentinha do reino, para dar mais uma temperada extra, e a nossa cebolinha aqui, para conferir ainda mais frescor e sabor essa nossa receita. Vamos esperar esse frango ficar bem cozido, e quando esse tempero já estiver pronto, a gente parte para fazer a nossa massinha. Gente, olha que incrível como esse franguinho está suculento, lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas com frango com mais ideia, para você utilizar o frango no seu dia a dia, bem saudável, vou deixar aqui embaixo na descrição para você essa playlist. Olha, gente, já está prontinho o meu frango aqui, botei nesse pote para esfriar um pouco, e o cheiro está incrível. Ai, que maravilha! Vou fazer a massinha agora, então, já tenho aqui a batata doce, que já está pré-cozida, só cozinhei mesmo na água e sal, se você quiser cozinhar no vapor, pode ser também. O ideal mesmo é que você depois seque bem ela, para dar o ponto melhor para essa nossa massa, está bom? Lembra que a batata doce é mais rica em fibras, tem antioxidantes, tem esse glicêmico mais baixo, então é uma opção mais saudável para você acrescentar no seu dia a dia. Vamos acrescentar aqui para ajudar a bater o ovo. Se você quiser bater isso aqui no liquidificador, também pode, eu costumo usar o processador, porque acho que fica mais fácil para tirar depois o preparado, e não perder tanto assim, não é? Que fica nas paredes do liquidificador. Mas se você não tiver esse processador, pode bater no liquidificador, até mesmo amassar na mão com garfo, espremedor de batata e fazer, não tem problema nenhum. Vou botar aqui também um pouquinho de queijo parmesão, que vai trazer um gostinho especial. Se você não quiser utilizar queijo, não precisa, não é? Se você for intolerante, alérgico, pode omitir da receita. Vou colocar o sal aqui. Primeiro eu vou bater isso tudo até formar uma massa aqui, porque ainda falta o ingrediente, mas vai ser melhor para a gente misturar tudo, se a gente der essa pré-misturada aqui. Então, vamos bater bem. Agora, então, eu vou acrescentar o último ingrediente, que é o farelo de aveia, que vai conferir mais fibras e vai ajudar a dar o ponto que a gente quer para essa nossa massa. Olha, nossa massa está aqui bem batidinha, peguei a frigideira, lavei, né, depois do frango e untei com um pouquinho de azeite aqui. Vamos colocar ela aqui e dar uma baixada, uma nivelada depois. Por que que eu quero aqui? Fazer como se fosse um wrap, uma tortilha, só que de batata doce com aveia. O cheiro está muito bom, gente, por causa do queijo, então já está com, assim, com certeza o sabor está maravilhoso. Vamos dar uma limpadinha aqui, né, uma raspadinha, para não ter desperdício, e também a receita dá certo, isso faz diferença nas receitas, às vezes. E aí, eu vou agora pegar aqui com a minha colher e dar uma nivelada aqui, para ela ficar mais baixinha e mais homogênea. Depois disso, eu vou tampar, o fogo está baixo e eu quero que ele fique baixo, porque eu quero que isso cozinhe. E eu quero que ela, vou tentar não virar, porque normalmente não precisa com essa receita. Quando a gente faz ela mais homogênea, mais lisinha e a gente tampa, não precisa nem virar, o que minimiza o risco, né, de quebrar, de estragar a receita. Então, olha, já está aqui mais espalhada, aqui, a nossa massa mais homogênea para cozinhar por igual. Agora, então, eu vou pegar a tampa aqui, colocar e cozinhar no fogo baixo. Quando ela estiver pronta, a gente vem rechear, que ainda faltou uma coisa para o recheio, então espera aí que eu já volto. Olha, gente, então a massa já está cozida, vamos acrescentar o recheio aqui agora, então. Antes de colocar o nosso frango, eu vou colocar um pouquinho de mussarela aqui, isso é opcional, se você também não quiser utilizar por algum motivo, não precisa, mas eu gosto porque ela ajuda a dar uma liga, você já vai entender, quando a gente fechar aqui o nosso recheio, colocar aqui uma parte em cima da outra, dar uma coladinha, sabe, então fica mais fácil até de comer. Então, botei um pouquinho de mussarela aqui, vou acrescentar o nosso franguinho aqui, delicioso. Eu estou com água na boca, estou doida para experimentar. Faz aí que você vai amar, com certeza. Olha isso, gente, o cheirinho está incrível, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, distribuir bem. Se você quiser colocar mais vegetais aqui, também pode, tem gente que gosta de colocar cogumelo, tem gente que gosta de colocar uma cenourinha ralada, uma abóbora assadinha, uma berinjela, me conta aí o que você vai colocar, ou se você vai fazer só assim com o franguinho mesmo. Então, olha, nosso frango já está aqui e vou colocar mais um pouquinho de queijo por cima. Então, olha, mais um pouquinho de queijo aqui, como eu falei, para colar, mas eu também não quero exagerar muito no queijo aqui, não. Utiliza a quantidade que você acha que tem a ver com o seu estilo de vida, a sua alimentação aí. E aí depois eu vou fechar aqui, como se fosse um wrapzinho, para a gente colar, não é, as duas coisas, juntar uma coisa na outra, deixa eu pegar aqui, e finalizar aqui na nossa frigideira. Então agora eu vou fechar aqui, esperar o queijo derreter e eu já volto, espera aí. Olha, gente, o queijinho já derreteu, eu vou cortar aqui no meio, porque ficou tão generoso que rende em 2 porções. Então é uma forma até mais interessante, não é, de economizar aí, rende bastante. Você vai adorar, com certeza. Eu queria mostrar ele derretido aqui, para você ver, deixa eu pegar aqui, segurar a minha frigideira, e mostrar para você como fica, olha, faz aí que você vai amar com certeza. Olha isso. Me conta aqui embaixo, então, o que que você vai acrescentar ao franguinho do recheio, se você vai fazer assim, que nem eu fiz, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar a curtida, porque aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E lembra de dar uma olhada aqui embaixo, na descrição, que eu vou deixar um link para as redes sociais da Cori, para você seguir eles por lá também. Agora sim, vou experimentar, gente. Estou doida para provar essa delícia. Gente, incrível, o frango está maravilhoso e apimentadinho, do jeito que eu gosto, e essa massinha está muito macia, muito saborosa, faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.